Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um delicioso arroz especial com frutos secos. Uma receita super fácil e rápida que rende muito e combina com qualquer tipo de carne. Perfeita para compartilhar com amigos e familiares em qualquer ocasião especial. Começamos! Numa panela em fogo médio ou alto, coloca 5 colheres de sopa de manteiga. Quando estiver derretida, acrescenta uma cebola pequena ralada. 3 dentes de alho amassados. E mexe constantemente de 3 a 4 minutos ou até que a cebola estiver transparente. Agora adiciona 3 xícaras de arroz cru. E continua mexendo por 3 minutos para incorporar bem. Depois adiciona 1 xícara de castanhas de caju picadinhas. 1 xícara de amêndoas torradas e picadas. 1 xícara de nozes picadinhas. E se você gosta da combinação doce com salgado, acrescenta 1 xícara de uvas passas sem sementes. E dá uma boa mexida. Se você não gosta de uvas passas no arroz, pode pular esse ingrediente tranquilamente. Pois do mesmo jeito o seu arroz vai ficar delicioso. Quando estiver tudo bem misturado, acrescenta 5 xícaras de água quente. 1 xícara de vinho branco seco. E mexe bem. O álcool desse vinho vai evaporar no cozimento. E vai ficar apenas nesta receita um suave sabor e um cheirinho bem gostoso. Tempera com sal ao gosto. Mexe um pouquinho. E quando essa água já estiver borbulhando, do jeito que você vê agora, tampa a panela. Coloque o fogo em temperatura baixa e deixe cozinhar de 15 a 20 minutos aproximadamente. Ou até que a água seque completamente. Passado o tempo de cozimento, tira a tampa. E se a água já secou até o fundo da panela, como te mostro agora, o arroz já está pronto. Como você pode perceber, este arroz especial com frutos secos fica bem soltinho. E com uma cara bem gostosa. Se você quiser, pode colocar salsinha fresca bem picadinha ao gosto. E um pouquinho de cada fruto seco usado no preparo do arroz em pedaços inteiros. Desse jeito o arroz vai ficar enfeitado. E assim fica este saboroso arroz especial com frutos secos, que rende muito e combina com qualquer tipo de carne. O acompanhamento perfeito para servir na sua mesa nesta linda época de Natal. E se você gostou desta receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero em um novo vídeo. Tchau! Tchau!